A CIDADE NO BRASIL 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 Essas grandes famílias que eu estava mencionando para vocês. Tem outras, os Karager, que estão na Austrália e Indonésia, os de Souza, que é a América do Sul unificada, os Hulk, que é essa luta, principalmente é o conflito entre os Hulk e os Karline, que a gente vai acompanhar, os Armitage do Reino Unido, Grã-Bretanha, Bichner, que está no Canadá, também está na Alemanha, os Lee, que são os chineses, enfim. A gente tem todas as... tem o pessoal da África, principalmente a África do Sul, no quinto volume tem um mapa bem legal fazendo toda essa divisão e dá para ver um pouco mais de família do que a gente tem nessas que vão aparecendo na história de Lázaros. Mas enfim, a história vai se desenvolver principalmente a partir disso e como eu disse, ela funciona de forma progressiva. Primeiro, esse mundo é apresentado como um mundo... a gente vê só esse recorte do local onde vivem os Karline e a gente vai acompanhar tanto a Forever, que é um soldado, uma das pessoas da família Karline, que é chamada de Lázaros, todas as famílias têm um Lázaros, e umas... as outras pessoas que vão... que estão vivendo na região dos Karline. Existe uma mega exploração dessas... dessas populações a ponto delas serem chamadas de servos. A gente tem os servos, que são os... a gente tem as famílias, que tem... vai 10 pessoas no máximo, que são os grandes governantes de cada uma das regiões. A gente tem os servos, que são esses... as pessoas mais... os trabalhadores braçais mais diretamente ligados à família. E tem os refugos. E tem os biters, eles chamam ainda de outra coisa. Tem outro nome para esses... para esses refugos. Mas basicamente, é o restante da população, são cerca de 90% da população, que estão apenas sobrevivendo. E lutam para tentar ser um servo, para tentar fazer parte dessa casta mais importante, que é a casta trabalhadora. O resto é simplesmente extremamente explorado. Aí, nessa apresentação de alguns personagens, a gente vê um pouco como funciona esse... o mundo como ele é. Ele tem... é um cenário onde o pessoal passa bastante fome, um cenário que existe muita exploração a partir dessas famílias que estão vivendo ainda numa riqueza ainda maior do que a gente tem atualmente, pelo menos eu acho. Espero que os mega bilionários não vivam desse jeito. E tem... e aí a gente acompanha justamente essa soldado, né, que é a Lazarus, da família, da família Carline, que ela tem o poder de se regenerar. Ela praticamente é uma pessoa imortal. Os próprios membros da família Carline, eles têm uma tecnologia que eles conseguem reter, pelo menos um pouco, o envelhecimento. Então, pessoas... uma família de 60, 90 anos, que é o patriarca, acho que tem uns 90 e poucos anos, ele aparenta ter apenas 60, os filhos deles aparentam ter uns 30 anos, mas ele já tem mais de 60 anos. Então, existe também essa busca das outras famílias por essa tecnologia de não envelhecimento. A tecnologia Lazarus, basicamente. E aí vem as outras famílias, cada um tem seu Lázaro, que é um mega soldado, pertencente à família em questão, de certa forma, que tem algum aprimoramento, seja ele químico ou até mecânico. Enfim, esse cenário vai sendo apresentado aos poucos. A gente não conhece todas as famílias, mas na verdade, no primeiro volume, as primeiras cinco edições, a gente só conhece a primeira família. Ela começa a ser apresentada a partir do volume 2, aí o volume 3 só se intensifica. É no volume 3 que a gente tem o encontro das famílias num grande baile, onde vai ocorrer um evento que vai ter uma reviravolta nesse cenário. E aí o quarto e quinto volume vai ser focado numa guerra que vai acontecer entre duas facções, que vão, tem os Bitter, os Carline, um contra o outro, e as famílias que vão se unir tanto de um lado quanto do outro. Uma história legal. Eu acho que o Greg Ruka, ele apresenta um texto bem interessante, o Lark faz essa arte mais escura e com requadros em geral que remetem, ele utiliza muito quadros que remetem a uma certa cinematografia. Parece que a gente está assistindo um filme tanto pelo ritmo que é dado à história entre cenas mais de conversa onde a história se desenvolve e cenas de ação que a gente tem a interação, a guerra finalmente acontecendo. E estou sempre privilegiando esses quadros longos, esse widescreen estendido, que dá essa impressão de a gente ver frames de um seriado, de alguma produção cinematográfica. Eu não lembro, falou que ia ter, eu já vi falando que ia ser filme, que ia ser ser seriado, tem tudo para ser adaptado para isso. Essa história lembra um pouco uma outra série baseada em quadrinhos também que a Netflix lançou, acho que foi 2021 ou 2022, a primeira temporada, que tem a Charlize Theron como protagonista, também são soldados imortais e tal. Inicialmente eu achei até que fosse, até confundi Lazarus com aquela história, mas a Lazarus toma um rumo completamente diferente do que tem nessa minissérie da Charlize Theron. Enfim, mas é uma história bacana que vai envolver meio que uma guerra dos tronos num cenário distópico, não diria nem futurista, ele é muito, ele é muito mais próximo do nosso presente, com essas questões de teoria da conspiração, do que necessariamente um futuro, mesmo que seja um futuro próximo. E bem, estou mostrando só um pouco da arte, é uma arte bem legal, mesmo. E aqui vocês viram um pouco dessa questão de ritmo, dessa questão de frames cinematográficos e bastante violência. A gente tem uma pessoa imortal como protagonista, ela descobrindo justamente quem que ela é nesse cenário completamente zoado que a gente tem em Lazarus. inclusive a narrativa ela se volta para a família Carline, mas em nenhum momento dá para torcer por essa família. Até o Huka tenta encaminhar já no volume 4, porque entra em guerra, as famílias entram em guerra, tenta nos direcionar para aceitar ou pelo menos torcer para a família Carline, mas não dá, nenhuma família presta e aí a gente recorre aos outros personagens que vão aparecendo. Enfim, esse foi Lazarus, aqui está o volume 4, o volume 1, o volume 3 e o volume 2 só para manter completamente desordenado. É uma leitura que, como eu disse, a Devira lança agora em abril de 2023 o volume 5, mas ele, a história não se encerra. O Greg Huka, ele depois da edição número 20, 26, acredito, acho que foi em 26, ele entra num, ele começa a lançar historinhas falando sobre o passado de cada uma das famílias que vai ser reunido num outro encadernado que a Devira deve trazer mais para frente e aí que volta a guerra com as edições 27 e 28 e uma outra, uma outra, um outro subtítulo que chama Lazarus Rising que tem, são sete edições até o momento foi lançado como encadernado em dezembro de 2022 lá nos Estados Unidos. Então tem, é uma série que ainda está em, ainda está em desenvolvimento pelo menos, bem, Ryzen 7 foi lançada, foi a última edição lançada nos Estados Unidos em setembro de 2022, depois foi feito encadernado em dezembro. Então, bem, não sei se a história termina, mas do ponto onde a gente está atualmente com o lançamento do volume 5 tem ainda três encadernados pelo menos e um encadernado que é o Saucer Book que é mais, acredito eu, uma, uma história sobre esse, sobre o cenário, uma história de background para a gente entender melhor como que o mundo chegou até essa situação. Não é uma história em quadrinhos, mas é quase uma enciclopédia. Enfim, é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, sentem o palco para o Facebook, me sigam no Instagram, na robo, para o seu gáudio, onde falo sobre filmes e séries, tem também o link da Amazon, onde, bem, se vocês comprarem pelo link da Amazon, vocês vão me ajudar bastante a sempre trazer coisas novas, a sempre trazer outros quadrinhos para a gente discutir aqui, para apresentar para vocês, enfim, tem também o Fortaleza Quântica, que eu estava esquecendo, que é o podcast onde eu, é o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas e que são episódios atemporais, então procure o Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.